Tô apaixonado por uma vaqueira linda do interior Te vi na vaquejada, vaqueira testada, o seu coração me laçou Tô apaixonado por uma vaqueira linda do interior Te vi na vaquejada, vaqueira testada, o seu coração me laçou Mata minha vontade, mata por favor, monta no cavalo e vem me ver em Salvador Vem galopando amor, vem galopando amor Vem galopando, galopando, galopando amor Vem galopando amor, vem galopando amor É o seu momento, é o seu momento, é agora e agora é agora Galopa, 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 galopa que o pai gosta Galopa e pega a meta Galopa, galopa, galopa que o pai gosta Galopa, galopa, vem, 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 vem Vida na roça é boa, mas tu vai viver sem ela A vaquejada é boa, mas tu vai viver sem ela Só tu pare, vem que hoje tem baile de favela Só tu pare, vem que hoje tem baile de favela Vem que dá pro meu mundo, a refoada começou Vem galopando amor, vem galopando amor Galopa, galopa que o pai gosta Galopa, galopa Galopa, galopa Vida na roça é boa, mas tu vai viver sem ela A vaquejada é boa, mas tu vai esquecer ela Só, só, só tu pare, não que hoje tem baile de favela Só tu pare, não que hoje tem baile de favela Vem, vida pro meu mundo, a revoada é aqui em Salvador Vem galopando amor, vem galopando amor Vem galopando, galopando, galopando amor Vem galopando amor, vem galopando amor Vem galopando, galopando, galopando amor Galopa, 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 galopa que o pai gosta Galopa, galopa, galopa que o pai gosta Galopa, galopa, galopa que o pai gosta Tô apaixonado por uma vaqueira linda Do interior Divina vaquejada Vaqueira testada Seu coração me laçou